Ela tem boca mas não beija como eu Usa perfume mas não tem o cheiro meu Passa na pele um creme caro e hidratante Mas não tem como não Vai lembrar aqui nossa salinha Que te pede gostoso e dá tapinha na boninha Vai lembrar que você tá lindo Eu sou zoando coisas bem ao pé do seu ouvido Eu duvido, duvido, duvido Que você faz amor com ela como faz comigo Eu duvido, duvido, duvido Que você faz amor com ela como faz comigo Eu duvido, duvido, duvido Que você faz amor com ela como faz comigo Eu duvido, duvido, duvido Que você faz amor com ela como faz comigo Chama no piseiro apaixonado Se a nega do piseiro A gordinha mais apaixonada do Brasil Ela tem boca mas não beija como eu Usa perfume mas não tem o cheiro meu Passa na pele um creme caro e hidratante Mas não tem como não Vai lembrar aqui nossa salinha Que te pede gostoso e dá tapinha na boninha Vai lembrar que você tá dormindo Eu sou zoando coisas bem ao pé do seu ouvido Eu duvido, duvido, duvido Que você faz amor com ela como faz comigo Eu duvido, duvido, duvido Que você faz amor com ela como faz comigo Eu duvido, duvido, duvido Que você faz amor com ela como faz comigo Eu duvido, duvido, duvido Que você faz amor com ela como faz comigo Xô, papai Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Que pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Que pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Quem ama dá valor E pensa no que faz E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Tô me sentindo carente Ou nunca mais Tô nunca mais Tô nunca mais Tô nunca mais Tô saudade da gente No quarto Bota no teu Saudade da Quica da malvada Da sentada malvada Gostosinha demais Saudade da Tava saliente Falando ainda sempre Bota vai Bota vai Bota vai Ai 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 Mas quando você senta Com essa cara de marrenta Da GMD é bom demais Ai 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 Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Da GMD é bom demais Ai 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 Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Ai 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 Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Da GMD é bom demais Chava no friseiro apaixonado Essa gordinha mais apaixonada do Brasil Tô me sentindo carente Vou nunca mais se lembrar Até saudade da gente Num quarto botando o teor Saudade da picada malvada Da sentada malvada gostosinha demais Saudade da tava saliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tá gemidinha bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tá gemidinha bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa Tá, já me dia é bom demais Ai, 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 ai Chama no friseiro apaixonado Se a nega do friseiro em nome de hiperpromoções Chama no friseiro apaixonado Amar é admirar com o coração Essa é a visão de alguém que ama Duvidas não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão que encontramos na cama Tenho uma grama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronta, vem me usar Tu me liga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem, querer Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas Brilham como o seu olhar Vou gritar pra o mundo ouvir E te desejo Você é meu papo efeito 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 Tenho uma grama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronta, vem me usar Se me liga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem, querer Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas Brilham como o seu olhar Vou gritar pra o mundo ouvir Que te desejo Você é meu papo efeito Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas Brilham como o seu olhar Vou gritar pra o mundo ouvir E te desejo Você é meu papo efeito Você é meu papo efeito Você é meu papo efeito Pra Igor Macedo, Felipe Taveira Chama no friseiro apaixonado Enquanto a saudade dela aperta o verde Me ligando O meu desprezo aperta o vermelho Rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Abandonou Arrependeu e quer voltar Reze conformada, não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atendo Ela insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Para o Edson Canjeiro Chama, chama, chama no friseiro apaixonado Da gordinha mais apaixonada do Brasil Enquanto a saudade dela aperta o verde Me ligando O meu desprezo aperta o vermelho Rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Abandonou 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 Se arrependeu e quer voltar Exe conformada, não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atendo Eu insisto Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Exe conformada, não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Liga, eu não atendo Ela insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Leonardo Joias Rapinha Produções Chamada o piseiro apaixonado Você é a gordinha mais apaixonada do Brasil Eu prometi de não sofrer por mais ninguém Mas meu coração jurou por Deus que eu refém Desfalso amor que fica me iludindo A cada dia eu vou caindo Desfalso amor que fica me ligando A todo instante Que me lhes casca Eu tô sonhando Ele beija minha boca Já tira minha roupa Puxa meu cabelo Eu já fico louca Ele beija minha boca Já tira minha roupa Puxa meu cabelo Eu já fico louca Não dá pra existir Segura pois eu vou cair Chupa pra mim 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 É quem tem falso amor que fica me iludindo A cada dia eu vou caindo Tem falso amor que fica me ligando A todo instante Me diz que acho que eu tô sonhando Ele beija minha boca, já tira minha roupa Buxa meu cabelo, eu já fico louca Ele beija minha boca, já tira minha roupa Buxa meu cabelo, eu já fico louca Não dá pra existir Me segura, pois eu vou cair Me segura, pois eu vou cair Chama-me um brincheiro apaixonado Se a gordinha mais apaixonada do Brasil Estourou Show papai Conseguindo a vida Já não adianta Manda mensagem pra mim com esse tom de esperança Você sabe bem Quem não toma jeito Nossas idas e vindas alteram o gosto Do beijo De bom Pra perfeito Vida que segue Segue querendo você O certo tá dando errado Eu beijo outras loucas pra te esquecer Vida que segue Segue querendo você O certo tá dando errado Eu beijo outras loucas pra te esquecer Mas lembro de você Eu lembro de você Isso é a negra do que dizer Pra cheta promoções Esses Pra junho son Tá seguindo a vida, já não adianta Manda mensagem pra mim com esse tom de esperança Você sabe bem que não toma jeito Nossas vidas e vindas aderam o gosto do beijo De bom pra perfeito Vida que segue, segue querendo você O certo tá dando errado Eu vejo outras loucas pra te esquecer Vida que segue, segue querendo você O certo tá dando errado Eu vejo outras loucas pra te esquecer Vida que segue, segue querendo você O certo tá dando errado Eu vejo outras loucas pra te esquecer Vida que segue, segue querendo você O certo tá dando errado Eu vejo outras loucas pra te esquecer Mas lembro de você Eu lembro de você Chama no viseiro apaixonar Alô, Tiago, volta Casa Bela Ventos Eu vejo outras loucas pra te esquecer Eu vejo outras loucas pra te esquecer Chama no viseiro apaixonado Você sabe onde tá entrando Se envolvendo comigo Você sabe que vai dar o tempo Todo correndo perigo Posso tá ali pegando fogo e te amando Se eu ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado Posso tá ali pegando fogo e te amando Se eu ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espere que eu não posso amar Você tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com outra Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Você tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com outra Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai dar o tempo todo caindo do perigo Posso tá ali pegando fogo e te amando Se eu ligar, largo tudo e vou voando Todo em corpo solteiro, sentimento amado Vivendo o futuro, esperando volta pra mim no passado Posso tá ali pegando fogo e te amando Se eu ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espere que eu não posso amar Você tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com outra Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Você tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com outra Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Eu lembro que quando deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de trocar Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto eu vou comigo Teu amigo cuidou por você Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender É tarde pra se arrepender É tarde pra se arrepender Enquanto eu vou comigo Teu amigo cuidou Ele cuida, cuida, cuida Ele cuida, cuida, cuida Ele cuida, cuida, cuida Amor não te quero mais Amor não te quero mais Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender É tarde pra se arrepender Enquanto eu vou comigo Teu amigo cuidou Ele cuida, 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 cuida Ele cuida, cuida, cuida Ele cuida, cuida, cuida Ele cuida, cuida, cuida Ele cuida, cuida Muito melhor que você Elite Produções Chama no piseiro apaixonado A culpa é da saudade A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos povos E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém Beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Me diz aí Se você visse alguém Beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Beijando o amor da sua vida Show papai Essa gostinha mais apaixonada do Brasil Estou Em nome de hiper promoções Dói ver ela me esquecendo Então não venha Então não venha criticar A vida que eu tô Estou vivendo Me diz aí Se você visse alguém Beijando o amor da sua vida Beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Me diz aí Se você visse alguém Beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha Tem amores na vida Que não são pra vida Mesmo que eu e você Somos a prova viva Tem começo e o fim Nem passa da cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando Pelo nome Quem chamou de amor A boca que falou Te amo Fala que acabou O nosso pra sempre Felizmente não Vingou E apesar de não se comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento E apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos Chama no friseiro apaixonado A maior saudade De todos os tempos Se a gordinha mais apaixonada Do Brasil Estou Tem amores na vida Que não são pra vida O que a felicidade Descadou e você Somos a prova viva Nem começo e o fim Nem passa da cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Te dá chamar do tempo, o homem que chamou de amor A boca que falou de amor, fala que acabou O nosso prazer vem ver no esvete, não brincou E apesar de não se comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida, seja um livramento E apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos Chama no viseiro apaixonado A maior saudade de todos os tempos Chama no viseiro apaixonado A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Chama no viseiro apaixonado Cê é a lojinha mais apaixonada do Brasil Cê é a negra do viseiro Show papai Show papai E o que tá acontecendo amor Não tô te reconhecendo bem De repente tudo parece que esqueceu Eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perindo o tempo Diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar Te manda Deus com esse tempo que perdiu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só te imaginar E tem outra ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar Que a gente vai terminar Se a negra do piseiro Chama no piseiro apaixonado Em nome de hiperprovoções Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perindo o tempo Diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar E mandar Deus com esse tempo que perdiu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só te imaginar E só te imaginar Que tem outra ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar Mas quando você passar De mandar Deus com esse tempo que perdiu Puta que pariu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só te imaginar Que tem outra ocupando o meu lugar Puta que pariu Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar Que a gente vai terminar Alô, Daniel Pé de Gal Grupo Mundo do Forró E só te imaginar